Pessoal, o Globo divulgou uma notícia falsa sobre mim. Estou aqui no meio da minha campanha e descobri que saiu uma notícia dizendo que eu recebi 300 mil reais de fundo eleitoral. Uma matéria sobre quantos puxadores de voto receberam de fundo e colocaram lá que Eduardo Bolsonaro recebeu, que é verdade, que a Tabata Amaral recebeu, que é verdade, e que eu recebi o que é mentira. Eu nem abri a conta que é necessária para você receber fundo eleitoral ou fundo partidário. Aliás, eu fiz um tutorial que está no meu canal para saber como você pode fiscalizar e saber se o seu deputado recebeu ou não recebeu dinheiro de fundo eleitoral. O Globo está mentindo. Já enviei mensagem para a redação do jornal. Estou fazendo esse vídeo deixando muito claro que você consegue ver o nome de cada pessoa que doou para mim. São todas 100% doações de pessoas físicas. E você pode entrar no site do TSE e fiscalizar para ver. Infelizmente, por incompetência ou por mal-caratismo, o Globo não teve o mínimo de trabalho de ir ao site do TSE para ver que, de fato, todas as doações foram privadas e divulgaram essa matéria absolutamente porca querendo manchar a minha imagem, dizendo que eu não cumpri a minha promessa, que eu não cumpri com a minha palavra e que eu utilizei isso que eu considero uma imoralidade. 5 bilhões de dinheiro público para financiar a campanha de político no meio da crise. Aliás, mesmo que a gente estivesse em tempos de bonança, eu acho que a política tem que ser feita com voluntário e com financiamento privado. Portanto, o Globo, se não corretir essa matéria, vai entrar com o processo, vai pedir direito de resposta, porque o mínimo, o mínimo que um repórter, que um editor que revê a matéria precisa fazer é entrar no site oficial para saber se aquilo que está sendo divulgado é verdade ou se não é. Então, mais uma vez, repito, por incompetência ou por mal-caratismo, foi divulgada essa notícia absolutamente falsa e você, claro, que me segue, pode ficar muito tranquilo porque é só ver o site do TSE que você vai ver que eu estou falando a verdade. Eu peço que você ajude a compartilhar e a divulgar esse vídeo que essa matéria do Globo está rodando, foi replicada pelo UOL, pelo Yahoo, por vários outros veículos de comunicação com esta mentira. Eu preciso da ajuda de vocês para ajudar a divulgar a verdade. Beleza, gente? Um abraço e até mais.